Na hora marcada para a inauguração, falta energia em quase toda a cidade. Os pessimistas diriam que é um mau agoro. Os otimistas, que é a oportunidade de vê-la ainda mais bonita. E a ponte é mesmo o foco de Teresina essa noite. Meia hora depois, as luzes se rendem à festa. Mas a alegria dura pouco e a ponte volta a brilhar com a iluminação da natureza. No claro ou sob a luz da lua, o que mais chama a atenção é o intenso movimento de pedestres em cima da ponte. Famílias inteiras, casais de namorados, grupos de amigos, todos aproveitam o passeio. E claro, cada um, a sua maneira, expressa a satisfação por participar desse momento histórico. Na linguagem universal do hip-hop ou numa comunicação própria de um mundo exclusivo, todos se rendem a um elogio e histórias para contar. Isso aqui é só levar para frente, para os filhos contar para os netos, para os netos contar para os viz-netos. Eu fui o primeiro cara a dançar em cima da ponte. O ronco dos motores fala pela felicidade dos pilotos. No desfile dos carros antigos, o primeiro motorista é só orgulho. Super emocionado, estou tremendo os pés, balançando, entendeu? A ponte é maravilhosa, a cidade de Terezina merece isso aqui. É um prazer eu estar aqui nesse carro, fazendo o que devia ter sido feito na época desse carro. O público delira com o primeiro ônibus e provavelmente com o único pau de arara a fazer esse percurso. Muito linda, Terezina merecia uma obra desse grande porte e a cidade está feliz. Para subir Almirante, só daqui a umas duas semanas. Até lá, o comentário deve ser a outra estrela da ponte estalhada. Elba Ramalho anima o grande público e faz dessa noite ainda mais especial. A ponte dessa aqui, para a gente, é orgulho. A gente, Terezina, está de parabéns. O meu amor ficou com raiva teu e me mandou embora. Eu juro que tu eu e da saudade agora. Até agora vem do...